Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziadinha, hoje eu vim varrado aqui no Pokéstop, no ginásio da piscina, porque simplesmente, rapaziada, espalzinho raro pra começar o dia, dá uma olhada nisso aqui, Snorlax, Shine, Shine, por favor, Shine, moleque, Shine, moleque, Shine, moleque, Ai, caraca, mano, nossa, eu achei que era Shine, caraca, meu Deus do céu, mano, se isso aqui brilhar, e inclusive, isto me lembrou uma coisa, eu tenho um Shine, Snorlax, com o Becker, sim, rapaziada, eu fiz uma burrice muito grande, cara, muito grande, se você não viu esse vídeo, basicamente, rapaziada, eu peguei troca luck com um amigo meu, o Becker, a gente fez troca luck, eu falei assim, mano, vamos trocar os Snorlax, Shine, vai ser da hora, ele falou, beleza, bora, acontece que eu troquei com ele o Snorlax, e o Snorlax dele veio o Shine, Lucky 100%, só que teve um pequeno detalhe, eu tava com a conta dele pra fazer a troca, e na hora que eu fui selecionar o Snorlax, Shine dele pra enviar pra mim, eu selecionei o Snorlax normal, inclusive, agradecimentos à Nayantica aí por fazer Shines iguaizinhos, tá, mas ok, acontece que por minha burrice, né, a Nayantica podia fazer um Shine de fé, podia ser um Snorlax rosa, eu obviamente não iria errar, mas foi burrice minha, foi burrice minha, porque dá pra identificar, e eu acabei fazendo errado, e mandei um Snorlax normal pra mim, então, o Becker tá com um Shine meu, eu vou perguntar a ele se eu posso trocar e pegar esse Shine, mano, tipo assim, ele não vai ser Lucky, mas pelo menos a gente vai ter o nosso Shine de volta, deixa o Lucky pra lá, eu já fiquei muito feliz e realizado dele ter conseguido o Shine Lucky na conta dele, 100%, mano, 100%, inclusive, a gente pode ver como que tá o Snorlax que a gente mandou pra ele, né, o nosso antigo filme, Caraca, tá rolando um busão aqui, tá um busão escolar, rapaziada, mas tá bom, vamos capturar esses Snorlax aqui, rapaziada, eu vou dar uma volta, vamos dar um Shine check pelo ginásio da piscina, tá tendo esse busão aqui agora, porque as crianças acabaram de sair da escola, né, rapaziada, então vai sair uma galerinha aí, provavelmente vai rolar um barulho, mas não liga aí não, aí ó, bastante barulho, as crianças estão saindo do bueiro, no caso, não sei se vocês ouviram assim, mas tá bom, deixa eu ver aqui, rapaziada, se os Snorlax não quiser ficar, vai ficar um pouquinho complicado, excelente, capturamos? Meu Deus, cara, qual é o Snorlax? Tá, pera aí, rapaziada, vamos lá, Golden Raspberry, vou pegar ele aqui rapidão, o bom é que ele é fácil de acertar, excelente, né, rapaziada, aí, pronto, ficou, beleza, vamos dar Shine check aqui ligeiro, só pra gente ver, pra poder acelerar o nosso Shine check, vou ensinar pra vocês, pra quem não sabe, né, porque muita gente já sabe, desliga o AR aqui, rapaziada, porque assim a animação fica mais rápida, ó, abriu aqui, ó, já fechou, abriu aqui, já fechou, não tem animaçãozinha do Pokémon aparecendo e a câmera afastando e... Cinemagic, porque, é, a gente captura, mano, mais de mil Pokémons por semana, isso porque a gente captura pouco, e aí a Niantic quer fazer uma animação de Marvel, quer fazer Marvel, quer fazer Guerra Infinita no momento de animação, aí demora um século, né, mas vamos desligar o AR, porque, ligar o AR, porque assim a gente vê mais rápido. É, por enquanto nada, nada aqui, consola no Clean Shine ainda, infelizmente, Roséliazinha, coisa linda, pô, a gente tem que capturar as Rosélia, não tem? Pra poder completar a missão do dia da comunidade dela. Ó ele aí, ó o Brilix, meu irmão chegou aqui, rapaziada. Bom, acabei o Shine check, vou trocar ideia com o meu irmão aqui rapidinho, e eu já vou lá pro Parquinho do Castelo pra gente poder dar Shine check lá também. Bom, rapaziada, voltamos aqui, estamos no Parquinho do Castelo, eu tive que ir em casa rapidinho, então por isso que já passou um tempinho do horário, mas chegamos aqui agora, é isso que importa. O único problema é, rapaziada, opa, mano, é só falar, carregou aqui todos os Pokémons, como vocês podem ver, coisa linda, rapaziadinha. Eu fiquei um tempinho aqui parado, e não tava carregando os Pokémons, eu falei, ah, mano, sei lá, eu vou esperar aqui, vou começar a gravar, e vai que do nada carrega e carregou, mano, funcionou. Ainda estamos com a R aberta aqui, mano, isso vai ajudar a gente a dar os Shine checks mais rápidos, e, galerinha, hoje, eu tava querendo dar uma analisada alguma coisa, eu não sei se vale a pena de eu fazer Raid de Darkrai, amanhã a gente vai ter alteração das Raids, e, não, não é amanhã, não é amanhã, é no dia 5, acho que é o último dia de Darkrai, e aí depois vai entrar Cobalion, Verizon e Terrakion. A gente precisa caçar o Terrakion, é o último Pokémon que falta pra gente poder completar a nossa Pokédexzinha de lendários Shines, mano, seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso bonitinho. Todos os lendárioszinhos na forma Shine lá na nossa conta, caraca, mano, ia ser muito bom, tá? Ia ser muito bom. A gente vai organizar isso, a gente vai organizar isso e a gente vai conseguir. Eu quero fazer meio que uma coleçãozinha de lendários e de míticos, eu não sei se faço lendários e míticos ou só de lendários, a gente vai decidir, a gente vai decidir. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, nenhum veio Shine, né? Infelizmente, o negócio tá tenso, rapaziada, o negócio tá muito tenso. Eu tava pensando numa coisa, agora que acabou o evento de Halloween, voltaram as missões normais. E, mano, esse último evento foi um evento que abriu muitos meus olhos em relação ao que a gente pode conseguir em missões, mano. A gente conseguiu Spirit Bomb e Shine nas missões, a gente já conseguiu Hufflet Shine nas missões, que outros Pokémon Shine a gente conseguiu, eu não lembro agora de cabeça, mas foram muitos. A gente caçou Yamask também, não tivemos sorte. Drift Bloom também, a gente não conseguiu ele Shine na missão, infelizmente. Mas, a gente viu que realmente dá pra pegar Shine nas missões, rapaziada. Então, eu queria mostrar isso pra vocês, ó. Agora que as missões acabaram de evento, a gente pode ver as missões normais. E, mano, tem missões muito interessantes que a gente pode conseguir aqui. Se liga só, uma das técnicas mais importantes, na minha opinião, são umas que podem vir Pokémons raros. Como, por exemplo, o Dratine, que vai virar o Dragonite. Só que tem outros Pokémons muito bons também. E o que eu tava mais pensando é aqui, ó, missão de arremesso. Mano, a gente tem uma missão aqui que ela é de Beldum. Rapaziada, Beldum é um Pokémon raríssimo. Tem umas outras aqui, ó, que são de Pokémons de Pofósseis, tem de Machamp, e acho que basicamente é só, tá ligado? Essas missões... Aqui, ó, tem uma também de chocar ovos com Beldum. Só que chocar ovo não é tão bom, né? Então, era bom a gente focar nessa daqui, ó. Acertar três Excellent Troll. Jogada excelente, mano. Mano, isso aqui seria balela, mano. Eu já peguei essa missão várias vezes aqui pelo condomínio e eu simplesmente só jogo fora. Seria muito bom. E olha só, pra você pegar o Beldum, você tem essa missão de acertar três Excelente, a missão de chocar dois ovos, e também tem como você chocar Beldum. Se a gente vier aqui nos ovos, vocês vão ver que a gente tem o Beldum presente em alguns ovinhos. Primeiro aqui, ó, é nos ovos de 10. E não, tiraram o Beldum. Já não tem mais no ovo de 10. Deixa eu ver se é no de 5. Não tem no de 5. Se não tem no de 5, não tem nenhum, parceiro. É, não tem, não tem. No de 5, não tem. E no de 10, tem. No de 10 da sincroaventura. Sincroaventura, rapaziada, é o ovinho que a gente ganha toda segunda-feira se a gente bater as metas do jogo. Beleza. E agora aqui nos ovos de 12KM, não tem. Também não tem Beldum nos 12KM. Mano, entendeu o que eu tô querendo dizer pra vocês, rapaziada? Tá muito difícil de conseguir Beldum. E essas missões são bobíssimas, mano. Muito de boa de fazer, cara. Então, a gente precisa farmar Beldum nessas missões. Eu vou dar uma volta aqui pelo condomínio, vou ver se a gente consegue esses Beldums. Porque, olha só, a gente tem uns pokémons aqui, mano, muitos zikas. E entre eles, a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Metagross 100%. Ele tá com o Meteor Smash, que é o ataque Legacy, tá perfeito. Ele tá level 40, mas ele não tá no level máximo. Mano, olha isso. 84 500 L a gente tem. A gente precisa de 296. Então vai demorar muito pra gente chegar lá. A gente também tem esse aqui, ó. Que é um Shiny Luck. Ele tá best buddy. E ele é um 14, 14, 15. Eu não sei se ele é bom PVP, mas me cativa colocar ele. Só pra gente poder ter mesmo. E também ele fica mais barato. Mas, obviamente, a nossa prioridade é o 100%. Rapaziada, ó. Esse daqui, ele chega em 4262 de CP. Ele, apesar de ter só 2 de IV a mais, ele já chega ali, ó. É uns 20zinho, 10 de CP a mais. Então já ajuda pra caramba. Então, rapaziada, vou ver se eu consigo missões de Beldum. Vamos ver se a gente precisa capturar ele. É chance de Shine. É XL. Porque se a gente pegar quem quiser ele na captura, a gente pode depois trocar ele com alguém e conseguir quem quiser ele na troca. Então seria, tipo, muito bom, mano. Vamos atrás dessas missões, porque vai valer a pena demais. Então, vamos atrás desse bichinho aí. Beleza, rapaziada? Estamos de... Oh! Caraca! Olha a quantidade de Pokémon que apareceu na minha casa. Tá ficando cada vez melhor esse negócio aqui. Podemos desligar o AR agora. Porque não vamos dar Shiny Check em massa. Mas, rapaziadinha, tudo pronto. Tudo bonito. Pra gente poder fazer hoje o nosso Shiny Check conseguir. Obviamente. Óbvio que o pai conseguiu. Né, rapaziada? Missõezinhas. Acertamos os Excellence. Tudo pronto. E só o que a gente precisa fazer agora é dar os Shiny Checks. Eu quero ver se vai vir em Beldum. E, primeiro de tudo, que a gente precisa checar que eu não tinha me ligado nisso. Vamos ver qual que é o 100%. Porque, mano, se não for 100%, eu nem vou pegar. Tá ligado? A gente já fica nessa já. Vamos acumulando ali no coisinho. E depois a gente captura tudo, ó. Vamos colocar aqui em Tasks. E vamos dar uma olhada aqui como que tá as coisas. Cadê? Beldum, 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 Beldum. Aqui? Não é esse? Ué, cadê o Beldum? Perdi o Beldum. Beldum. Aqui. Beleza. O 418 é o 100%. 418, rapaziada. Se vier 418, o pai estourou. Já saiba. Vamos lá, rapaziada. Tá aqui. Três missãozinhas. Tudo bonito. Ui, meu Deus do céu. É agora. Vamos lá, rapaziada. Três, dois, um. Primeiro, Beldum. Vem, meu guerreiro. Ai, não mexe. Ai, vi. 4, 9. Ah, quase. Mais 9 a gente conseguia. Tá, calma. Bateu na trave. Tamo no caminho. Tamo no caminho. Mais uma, rapaziada. Três, dois, um. Vai, meu guerreiro. Vai, meu guerreiro. Vai, meu guerreiro. Não brilhou. 3, 9, 9. Ai, tá começando a diminuir. É, tá aumentado. Tá, rapaziada. Último. Eu gostei disso aqui, mano. Deixa eu pegar mais. Ô, vamos começar a caçar Beldum, tá? Eu vou fazer muita raid. Muita raid? Não. Eu vou fazer muita versão de Beldum, tá, rapaziada? Pra gente poder farmar as que a gente quiser dele. Vamos lá. E agora? Três, dois, um. Mano, esse bagulho. Ai, diminuiu mais. Dividuiu mais. Ai, ai, ai. Tá bom. Qual que é o mínimo? 3, 8, 5. Tá bom. A gente não pegou nenhum muito ruim. Mas também não pegamos um muito brabo. Vamos deixar esse aqui quietinho aqui, rapaziada. Deixa ele guardadinho. A gente ainda vai atrás de mais. Vamos fazer muita missão de Beldum. Mano, tem muitas missões boas aqui que a gente pode fazer. Tudo bonitinho. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante, mano. Sempre é bom caçar alguma coisa. Tem algumas missões que são difíceis. Por exemplo, vamos ver que essa aqui, ó. Capturar um tipo dragão. Mano, tipo dragão demora a spawnar. Então, é meio complicado pra poder completar essa missão. Mas agora tem outras aqui, por exemplo, aqui, ó. Essas de conseguir... Quem de não? Mega Eners. A gente tem que procurar pokémons de tipagem específica. Já é um pouquinho mais difícil também. Essa ali, ó. A do Lickitung. Capturar três pokémons Shadows. Aí tem que fazer Recruta Rocket. Já é mais complicado. O Excellent, mano. Se você focar bonitinho, então acerta a Excellent de boa. Tá? Para de preguiça. Vai treinar seu Excellent. Você consegue. Tá. Deixa eu ver aqui mais uma coisa, ó. Tem algumas mais... Tem algumas mais fáceis. Algumas mais difíceis. Olha essa aqui, ó. Trocar um pokémon. Fazer uma trade. Essa daqui, pra mim, é fácil. Porque eu tenho outras contas. Tenho os outros celulares. Mas pra quem tá jogando sozinho em casa e tem um celular só. Já dá uma complicada. Depende de amigo. Então, tem muitas coisas, rapaziada. Muitas coisas. Mas a gente vai aprendendo com o tempo quais são as melhores missões pra gente fazer. E tenta focar no máximo nesse jogo pra gente poder extrair 100% da gameplay, rapaziada. Galerinha, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você assistiu esse vídeo, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. O vídeo não é só. Valeu, falou e tchau.